Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 753 do STJ Informativo repleto de decisões muito importantes Antes de começar fica aquele convite para você Que vem sempre aqui, mas não se inscreveu no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts Ou mesmo no Youtube Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades E não deixa também de curtir, compartilhar, comentar E enviar esse episódio para aquele amigo que também estuda para concurso Ou que também é um profissional da área jurídica Não deixa também de nos seguir no Instagram Arroba legislação underline integrada E mais importante de tudo Não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei Que é um clube que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura e materiais São planos por carreira e por edital específico Todos adicionados sem custo adicional Sempre que sai um novo edital de alguma das carreiras abrangidas Então é tudo o que você precisa para ter um estudo organizado Através de um material atualizado toda semana Atualizadíssimo inclusive por esses mesmos informativos Que nós comentamos aqui em áudio Você tem acesso também ao informativo escrito E a várias leis integradas que integram as decisões judiciais De forma contextualizada no texto da lei Então não deixa de acessar Inclusive estamos em período de Black November Então temos aí uma promoção super especial Até o fim de novembro Então eu te aguardo no nosso Clube da Lei E vamos começar o informativo de hoje Primeiro julgado do dia Inserido na lei número Ou melhor no decreto número 20.910 de 32 Que é o decreto da prescrição quinquenal Destaque da seguinte forma Aplica-se a prescrição quinquenal do decreto 20.910 de 32 As empresas estatais Prestadoras de serviços públicos essenciais Não dedicadas à exploração de atividade econômica Com finalidade lucrativa e natureza concorrencial Gente, está lá no artigo 1º do decreto 20.910 Que as dívidas passivas da União Estados e Municípios Bem como de qualquer direito ou ação Contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal Seja qual for a sua natureza Prescrevem cinco anos Contados da data do ato ou fato Do qual se originarem E aí, gente Primeira coisa que a gente tem que saber Essa lei que trata da prescrição quinquenal Ela se aplica às pessoas jurídicas de direito público Ela não se aplica À pessoas jurídicas de direito privado Vamos aqui para alguns exemplos De pessoas jurídicas de direito privado As empresas estatais Então, sociedade de economia mista Toda empresa pública Todas são pessoas jurídicas de direito privado Também as fundações privadas Já, por outro lado Temos aqui como pessoas jurídicas de direito público Quem? Por exemplo União, Estado, Município, DF, Autarquia, Fundação Pública Todas são pessoas jurídicas de direito público Então, vamos partir aqui da primeira premissa A empresa estatal Sociedade de economia mista Empresa pública A ela não se aplica O decreto 2910 Por quê? Porque essas empresas atuam Na economia Então, seria algo injusto Com as outras empresas concorrentes Colocar em situação de desigualdade Caso elas tivessem aqui Uma situação privilegiada Perfeito? Mas aí, gente Nós temos aqui uma exceção Qual é a exceção? São aquelas empresas estatais Que não se dedicam à atividade econômica Com finalidade lucrativa E não atuam em natureza concorrencial Então, por exemplo Você imagina uma empresa estatal Que ela age com monopólio E ela não busca uma finalidade lucrativa Essa empresa, ela acaba atuando Meio que como um braço do Estado Apesar de ser uma empresa Uma empresa estatal Portanto, em relação a essa daí Você aplica sim A prescrição que o penal Que está lá no decreto 2910 Mas em relação A empresa estatal Que atue Com finalidade lucrativa E em natureza concorrencial Aí realmente em relação a ela Não se aplica Próximo julgado do dia Inserido na lei número 12016 Lei do mandado de segurança Destaque da seguinte forma No processo de mandado de segurança individual Não cabem honorários advocatícios Na esteira do disposto No artigo 25 da lei 12016 de 2009 E da súmula 105 do STJ Não havendo ressalva A fase de cumprimento de sentença O que é que diz o artigo 25 Da lei do mandado de segurança Diz que não cabem No processo de mandado de segurança A interposição de embargos infringentes E a condenação Ao pagamento dos honorários advocatícios Sem prejuízo Da aplicação de sanção No curso Ou desculpa No caso De litigância de má fé E aí primeiro ponto Esse artigo 25 é constitucional Ele é constitucional sim Conforme foi decidido Na DI número 4296 de 2021 Então ok O que que diz a tal súmula 105 do STJ Diz que Na ação de mandado de segurança Não se admite condenação Em honorários advocatícios E ainda tem uma súmula do STF Viu? A 512 Não cabe condenação Em honorário de advogado Na ação de mandado de segurança Então gente Até aqui ok Cabe honorários em mandado de segurança Todo mundo aqui já viu que não Não cabe E aí A jurisprudência também já decidiu O STJ aqui temos por exemplo No informativo 592 Que não cabe inclusive Honorários recursais E faz todo sentido né Se não cabe honorário de sucumbência Na fase de conhecimento Imagine na fase recursal E agora se decidiu que olha Também não cabe Em cumprimento de sentença Então mesma lógica gente Não cabe Tanto na fase de conhecimento Quanto na fase de execução Quanto também Em fases recursais Então não cabe honorário de sucumbência No mandado de segurança individual Não confunda Cabe condenação E honorário de sucumbência No cumprimento individual De sentença proferida Em ação coletiva Inclusive em mandado De segurança coletiva Gente Não confundam Não confundam Alhos com bugalhos Aqui é outra situação Totalmente diferente Por que? Porque aqui Você tem Uma ação coletiva Essa ação coletiva Ela via de regra Vai ter Uma sentença genérica E aí tanto faz Se é um mandado de segurança Quanto uma ação coletiva Ação civil pública Enfim E posteriormente Aqueles indivíduos Titulares do direito Individual homogêneo Eles vão entrar Com a execução individual De sentença coletiva E aí nessa ação individual Eles vão ter que demonstrar Que de fato Fazem parte Do dispositivo Daquela sentença Então eles vão ter que mostrar Por exemplo Que eles sofreram Aquele dano E que a situação dele Se enquadra Naquela que foi decidida Na sentença Então aqui você tem Uma ação cognitiva No sentido de determinar Que de fato Esse indivíduo Está dentro Da esfera de ação Daquela sentença coletiva Portanto Nesse caso aqui Vai caber Honorário de sucumbência Não importa Se a ação coletiva Foi uma ação civil pública Por exemplo Ou foi um mandado De segurança coletivo Enfim Não importa Qual foi a natureza Dessa ação coletiva Diferente Diferente ao caso aqui Dessa decisão Do informativo 753 Que trata De ação Individual Mandado de segurança Individual Não cabe Honorário de sucumbência Seja na fase De conhecimento Seja na fase Recursal Seja na fase De execução Próximo julgado Do dia Inserido na lei Dos crimes De responsabilidade Lei número 1079 De 50 Destaque Da seguinte forma A renúncia Ao cargo De governador Impede O recebimento De pedido De abertura De impeachment Gente Aqui o caso Foi do governador João Dória Lá no estado De São Paulo O governador João Dória Ele renunciou O cargo Para poder tentar Concorrer à presidência Todo mundo sabe Que no final das contas Ele não conseguiu Concorrer Mas ele chegou A renunciar O cargo De governador Assumiu Se não me engano Rodrigo Garcia Só que acontece Que antes dele Renunciar Houve um pedido De impeachment Por um grupo De deputados Deputados estaduais Naturalmente E ele Posteriormente Renunciou E sem que Esse pedido De impeachment Ainda tivesse sido Analisado E aí Após a renúncia O presidente Da Assembleia Legislativa Do estado De São Paulo Determinou O arquivamento Desses pedidos De impeachment Sob o argumento De que Olha Ele renunciou Então Se ele renunciou Já não há mais Como julgar Processo de impeachment Qual foi o fundamento Então Foi o artigo 76 Parágrafo único Ele diz Não será recebida A denúncia Depois que o governador Por qualquer motivo Houver deixado Definitivamente O cargo Letra da lei Né gente Só que a gente Só que a gente sabe Que tem deputado Que é chorão E aí Impetrou-se Mandado de segurança Dizendo Queremos que seja Julgado Esse pedido De impeachment E aí O que que o STJ Disse? Disse Meus queridos Letra da lei Não existe Impeachment De Governador Que já não é Governador Ou seja Não existe Impeachment De ex-governador Então gente Enfim Letra da lei Nem Isso aqui Nem precisava Chegar ao STJ De fato Agiu corretamente O presidente Da Assembleia Legislativa Ao arquivar O pedido de impeachment Do ex-governador Próximo julgado Do dia inserido Na lei 11.101 De 2005 Lei de falências Destaque Da seguinte forma A ineficácia Do negócio jurídico Decretada No juízo falimentar Não impede O prosseguimento Da execução fiscal Aqui gente Lá no artigo 129 Da lei 11.101 Você vai ver Alguns negócios jurídicos Que são ineficazes Perante a massa falida Então por exemplo Você tem aqui A prática de ato A título gratuito Dois anos antes Da decretação da falência Renúncia de herança Ou legado Dois anos antes Da decretação da falência Você tem o pagamento De dívida Por forma diferente Daquela que está prevista No título Você tem o pagamento De dívida Não vencida Então São atos Que são estranhos De uma empresa Que está indo a falência Ter feito Então calma ainda Então calma ainda Por que Que a empresa Que está em falência Está pagando Dívida Antes de vencer Por que Que essa empresa Que foi a falência Está praticando O ato A título gratuito Então calma Calma lá Qual é o sentido De fazer isso E aí é por isso Que há aqui Uma presunção Então a lei diz São ineficazes Mesmo que o contratante Não tenha conhecimento Do estado De crise econômica Devedor E seja ou não A intenção De fradar credor Por que? Porque aqui São situações Em que Beira A estranheza Então Você vê E você diz Olha isso aqui Tem muita cara De fraude Contra credor Então não faz sentido Aqui que uma Que uma empresa Em situação De crise econômica Financeira Que posteriormente Foi a falência Esteja fazendo Esse tipo de coisa Esteja aqui Por exemplo Renunciando A herança Ou legado Veja só E aí gente Nós temos Uma situação Aqui que é Uma execução fiscal O que que Aconteceu aqui O negócio jurídico Ele foi declarado Ineficaz E foi decretada A falência E aí O que que Esse julgado Diz? Que a ineficácia Do negócio jurídico Decretada No juízo falimentar Não impede O procedimento Da execução fiscal Não impede Por que? Primeiro porque A execução fiscal Ela não depende De habilitação Na falência E segundo Porque esses atos Eles não são nulos Nem anuláveis Eles são São tão somente Ineficazes Em relação A massa falida Isso significa Que ele Produz todos os efeitos Em relação A demais sujeitos De direito Então Nós temos Aqui uma situação Em que Esses efeitos Existem Perante terceiros Normalmente E a execução fiscal Ela não depende De habilitação Na falência Então ela continua Portanto Gente Fica aqui Mais uma vez A leitura Do destaque A ineficácia Do negócio jurídico Decretado No juízo falimentar Não impede O prosseguimento Da execução fiscal Próximo julgado Do dia Inserido No código civil Destaque Da seguinte forma O fato De os possuidores Serem proprietários De metade Do imóvel Uso capieno Não faz incidir A vedação De não possuir Outro imóvel Urbano Contida No artigo 1240 Do código civil Aqui a gente trata Da uso capião Especial urbana Artigo 1240 Do código civil Aquele que possuir Como sua A área de Até 250 metros quadrados Por 5 anos Ininterruptamente E sem oposição Utilizando-a Para moradia Da sua família Sua ou da sua família Adquiriria o domínio Desde que Não seja proprietário De outro imóvel Rural Ou urbano Então aqui Quais são os requisitos Área urbana Não superior A 250 metros quadrados Posse mansa E pacífica De 5 anos Ininterruptos Sem oposição E com Animus Domini Tem aqui Terceiro requisito O imóvel Tem que ser utilizado Para moradia Do possuidor Ou de sua família E por último Ele não pode ser Possuidor De outro imóvel Urbano Ou rural E ainda E ainda O último requisito Essa uso capião Ela só é Deferida uma vez A uso capião Especial urbana Então Ele não pode ter sido Favorecido em outro momento Com uma Uso capião Especial urbana O caso concreto Entretanto Tem uma especificidade Que a especificidade é Esse indivíduo Ele já era Proprietário De metade Do imóvel E ele requereu A uso capião Da outra metade Do imóvel Já que ele entendeu Que ele exercia A posse De todo O imóvel Como Como Seu E aí Ele Existia aqui Algumas especificidades Quais eram Esse indivíduo Ele permaneceu Morando no imóvel Ao menos 30 anos Então Aqui a prova Era de 1984 A 2003 Ele tinha A prova Desse período Data Da propositura Da ação Sem Contrato De regular A locação Ele nunca Pagou aluguel Ele realizou Befeitorias Ele Se tornou Proprietário De metade Do apartamento Então ele chegou A comprar metade Do apartamento Outra metade Constitou sendo Propriedade De terceiro E ele que pagava Todas as taxas Tributos Taxas extras De economínio Então assim É Por conta Dessas situações O STJ Entendeu Que olha De fato Aqui Houve uma Transmutação Da posse Ele passou A exercer A posse Plena Com animus Domini Sobre toda A propriedade E aí Vem a dúvida O fato De ele Já ser Proprietário De metade Desse imóvel Vai entrar Naquela Vedação De possuir Outro imóvel Gente Para falar Verdade Para mim Isso não faz Nem sentido Porque Não é outro imóvel É o imóvel Que ele está Usucapindo Ele é proprietário De metade Ele está Usucapindo Outra metade Como é que se fala Aqui em vedação De ter outro imóvel Então Enfim Eu acho que aqui O STJ Tomou a única Decisão possível Para se falar A verdade Que foi Que o fato De os possuidores Serem proprietários De metade Do imóvel Que está sendo Usucapido Não faz incidir A vedação De não possuir Outro imóvel Contido no 1240 Do Código Civil Portanto Perfeitamente Possível Usucapião Especial Urbana Aqui nesse caso Próximo julgado Do dia Inserido No Código Civil Destaque Da seguinte Forma Para o cancelamento De cláusulas De inalienabilidade E de Impenhorabilidade Em imóvel Rural Os dispositivos Protetivos Do estatuto Da pessoa Idosa Devem ser Analisados Em conjunto Com a exigência De justa causa Para a manutenção Ou levantamento De gravantes Gente Lá no artigo 1848 Do Código Civil Salvo se houver Justa causa Declarada no testamento Não pode o testador Estabelecer cláusula De inalienabilidade Empenhorabilidade E de Incomunicabilidade Sobre os bens Da legítima O que são os bens Da legítima É aquele percentual Do patrimônio Que o indivíduo Não pode Dispor em testamento Então Necessariamente Esse percentual 50% Do seu patrimônio Deve ir para Seus herdeiros Necessários Quem são? São os ascendentes Os descendentes E o cônjuge Basicamente Filho, neto, bisneto Pai, avô, bisavô E cônjuge Necessariamente Havendo Essas pessoas Na linha hereditária Elas tem direito A receber pelo menos Metade dos bens E aí Gente Em relação A aquilo Que vai ser dado De fato O testador Ele pode Deixar cláusulas De inalienabilidade Peorabilidade Comunicabilidade Então por exemplo Suponha que o Zezinho Tem um filho E ele não confia Por exemplo Na esposa Do filho dele Ela acha Ele acha Melhor dizendo Que ela está com O filho dele Por interesse E etc E aí ele doa Ele doa não Ele coloca Uma cláusula De incomunicabilidade Naquele bem Que vai ser Dado pelo filho dele Ou então Ele acha Que o filho dele É pródigo Que ele vai Vai se desfazer Do patrimônio Vai vender tudo E aí ele coloca Uma cláusula De inalienabilidade Ele diz Olha você vai receber Esse patrimônio Mas esse imóvel Aqui por exemplo É para você morar Você não vai poder vender E aí gente É possível Sim é possível Mas sobre os bens Da legítima É necessário A ver uma justa Causa Declarada no testamento Não pode Simplesmente dizer Ah esse bem aqui É inalienável Se bem aqui É incomunicável Não pode né E aí o caso Concreto aqui Foi o seguinte O indivíduo Ele pediu O cancelamento Da cláusula De inalienabilidade E impenhorabilidade Que estava gravadas Sobre o imóvel rural Então ele certamente Queria vender Esse imóvel E esse pedido Foi denegado E aí ele Gera idoso E ele disse Olha Essa negativa É inválida Porque essa negativa Que está contrariando Aquilo que está previsto No estatuto Da pessoa idosa Sobretudo Aqueles dispositivos Que são relativos A possibilidade Da pessoa idosa Exercer As suas atividades Na vida cotidiana Com independência Com autonomia Etc E o juiz disse Olha Nesse caso concreto Mesmo assim Eu mantenho Essas cláusulas De inalienabilidade E impenhorabilidade E aí gente O que o STJ disse O STJ disse Olha A questão Do cancelamento Ou da manutenção Dessas cláusulas Ele vai Ser Essa questão Deve ser analisada Em conjunto Com a exigência De justa causa Para a manutenção Ou levantamento Dos gravames E aí Isso não quer dizer Então Que o estatuto Da pessoa idosa Vai fechar a questão De dizer Olha É idoso Então por isso Não vou tirar Os gravames Então olha É idoso Por isso eu vou tirar Não Não existe aqui Uma relação De automaticidade Na verdade É contexto Realmente Você vai ver Olha Persiste essa justa causa Para a manutenção Nesse caso concreto Aqui Faz sentido Manter esse gravame Se tiver sentido Ok Mantém-se o gravame Se não tiver sentido Então Não se mantém Esse gravame E é legal Que esse julgado Aqui Ele traz Até alguns critérios Não são critérios Fixos Tá gente Mas ele diz Olha Quando o juiz Verificar Essas situações Aqui Então é um indício Que realmente Tá na hora De fazer o levantamento Dos gravames É um indício De que esse pedido De levantamento Pode ser procedente E aí ele trouxe Aqui cinco situações Que de fato Trazem Essa Essa percepção De que sim É possível levantar O gravame Então vamos lá Um Inexistência de risco Evidente De diminuição patrimonial Dos proprietários Ou de seus herdeiros Em especial O risco De prodigalidade Ou de Dilapidação Do patrimônio Dois Manutenção Do patrimônio Gravado Que Por causa Das circunstâncias Tenha se tornado Origem De um ônus Financeiro maior Do que os Benefícios Trazidos Então aqui É muito interessante Aquele indivíduo Tem uma casa Mas essa casa Tá dando É prejuízo Uma casa de praia Por exemplo Tá dando Mais prejuízo Do que lucro Ele quer vender Pra se livrar Desse prejuízo Pra poder Colocar algum dinheiro No bolso E aí enfim Não faz sentido Você manter Uma cláusula De inabilidade Em uma situação Dessa Três Existência De real interesse Da pessoa Cuja cláusula Visa proteger Trazendo-lhes Maior aproveitamento De seu patrimônio E consequentemente Mais alto nível De bem-estar Como é de se presumir Que os instituidores Da cláusula Teriam querido Nessas circunstâncias Quatro Ocorrência De longa passagem De tempo E por fim No caso De doação Que sejam Falecidos Os doadores Então Você vê aqui Que não tem nada De muito objetivo São realmente Critérios E quando você Verificar Alguns desses Critérios Ou vários deles Então É sinal De que de fato É o momento De retirar Essa cláusula De inalienabilidade E empenhorabilidade Próximo julgado Do dia Inserido Na lei De locações Lei 8245 De 91 Destaque Da seguinte forma O prazo De 60 dias Para exigir Prestação De contas Previsto No artigo 54 Parágrafo 2 Da lei De locações Refere-se A um intervalo Mínimo A ser respeitado Pelo locatário Para promover Solicitações Dessa natureza E portanto Não é decadencial Gente Artigo 54 Parágrafo 2 Nas relações Entre lojistas E empreendedores De shopping center Prevalecerão As condições Livremente Pactuadas Nos contratos De locação Respectivos E as disposições Procedimentais Previstas Nesta lei Parágrafo 2 As despesas Cobradas Do locatário Devem ser Previstas Em orçamento Salvo Casos De urgência Ou força Maior Devidamente Demonstradas Podendo Locatário A cada 60 Dias Possia Por entidade De classe Exigir A comprovação Das mesmas Então Vamos lá Estamos falando Aqui Em relação Entre lojista E empreendedor De shopping center Então Lojista E shopping center É uma relação Que a própria lei Prevê Que aqui Há uma exacerbação Da autonomia Da vontade Então aquilo Que está previsto No contrato Vai ser levado A efeito De uma forma Mais forte Que o tal Da pacta Assusta Servando E aí O parágrafo Segundo Diz Que as despesas Cobradas Pelo locatário Devem ser Previstas Em orçamento Salvo Caso De urgência Ou força Maior Então Suponha Por exemplo Que o contrato Prevê Que os lojistas Tenham A obrigação De se cotizar Para curtir Eventuais Despesas Extras Que venham Com a manutenção Do shopping center Legal É possível Esse tipo De previsão É possível Só que Nesses casos É necessário Que haja Um prévio Orçamento Só que Quando se trata De caso De urgência Ou força Maior É possível Que seja Feito Sem que Haja Um prévio Orçamento Então assim Imagina Cai o teto Do shopping É necessário Que com urgência Se resolva Não dá tempo Passar um orçamento Enfim Para ser aprovado Enfim Não dá tempo De nada Disso Tem que Resolver E aí A lei Diz Olha A cada 60 dias O Locatário Por si mesmo Ou por Entidade de classe Pode exigir Uma comprovação Das despesas Legal Esse prazo Gente Ele possui Natureza decadencial Então tem 60 dias Para exigir Não É um prazo Mínimo Então Teve aqui Todo esse problema Veio aqui Essa despesa Extra Urgente Foi necessário Veio A cobrança Dessa taxa Todo mundo Pagou A partir de quando Vai se poder Exigir Que Essa Que essa Prestação de contas Esteja feita 60 dias Então O proprietário Então o proprietário Administrador Do shopping Tem 60 dias Para entregar Depois de 60 dias Pode ser exigido Então não é um prazo decadencial Aqui É um prazo mínimo Para exigir Que a prestação de contas Esteja pronta Próximo julgado O próximo julgado do dia Inserido no código de defesa Do consumidor Destaque da seguinte forma Não é abusiva A cláusula constante De programa de fidelidade Que impede a transferência De pontos Ou bônus de milhagem Aérea Aos sucessores Do cliente titular No caso De seu falecimento Gente Então aqui Em resumo Se disse Que essa não é A cláusula abusiva Imagina Que o Zezinho Morreu Ele tinha Um milhão de milhas Na empresa Latam E aí O filho dele Que era quem cuidava Inclusive Do programa de fidelidade Do pai Requereu Que essas milhas Fossem transferidas Para ele E a empresa Disse que não Não transferiria E aí A empresa É obrigada A transferir Gente O STJ Entendeu que não Porque ele disse Que o programa De fidelidade É um contrato Unilateral E gratuito E as cláusulas Devem ser interpretadas Restritivamente Então ele disse assim Olha É unilateral Porque Só prevê Obrigações Por parte De uma das partes Que é exatamente A empresa aérea E é gratuito Porque aqui Se trata De um programa Que tem Então somente O objetivo De fidelizar Então Por conta disso A empresa aérea Não tem A obrigação De De transferir Ou De prever Por exemplo Essa possibilidade De transferência A sucessores Então se a empresa aérea Diz que caso O indivíduo morra Essas Milhas Não podem ser Transferidas Não há Nenhuma abusividade Gente Aqui a gente Pode questionar Né Enfim Essa foi a decisão Do STJ Mas é muito Bom que se saiba Que milha Tem valor comercial Milha Vale dinheiro Então hoje Por exemplo Um milheiro Seja da Latam Da Azul Da Smiles Vale em torno De 20 A 25 reais Essas milhas São vendidas Em sites 1, 2, 3 milhas Max milhas Etc Existem estratégias De conversão De milha Existe todo um negócio Muita gente Ganha dinheiro Trabalha Comprando E vendendo milha É um mundo Muito interessante Muito bom De se conhecer Essa Essa decisão Ela acaba Deixando isso Tudo de lado Né Então por exemplo Se esse indivíduo Tem um milhão De milhas Como eu falei Essas milhas Elas valem o que? Elas valem Aproximadamente Uns 20 A 25 mil reais Então assim Não é coisa pouca Né Vale alguma coisa É Então assim Eu acho que A decisão Deixa de lado Tudo isso Né Deixa de lado Toda a realidade Que existe De um valor Comercial Real Né Um valor financeiro Real Dessas milhas Desses Mas enfim A decisão da STJ Foi essa Disse que é Um Que se trata Aqui De um De um contrato Unilateral E gratuito E que portanto Todas as disposições Contratuais São interpretadas Restitivamente Que não há Nenhuma abusividade Em uma previsão Desse tipo Portanto Próximo julgado Do dia Inserido no código Civil Destaque da seguinte Forma Apesar de Em princípio A empresa estipulante Do contrato De seguro De vida Coletivo Não possui Legitimidade Passiva Em ações Nas quais Pleiteia-se O pagamento De indenizações Securitárias Em se tratando De ação Que questiona O cumprimento Das obrigações Firmadas Entre as partes Contratantes Pode ser Reconhecida A legitimidade Ativa Da mandatária Sem prejudicar Os beneficiários Do segurado A fazer Jus Ao recebimento Da indenização Então vamos lá Suponha Suponha que a empresa ABC Limitada Celebrou Um contrato Com a seguradora XYZ Para garantir A seus empregados Um seguro De vida Legal Ela foi a intermediadora Quem é que paga Esse seguro De vida E aí vai depender Pode ser Que quem pague Seja unilateralmente Puro e simplesmente O empregado Pode ser Que a empresa Vá pagar Parte Desse benefício Pode ser Que a empresa Que pague Então assim Enfim Tudo isso Daí depende Não é Mas o fato É o seguinte Em regra As ações As eventuais Demandas São contra A seguradora Houve um problema No pagamento Do benefício Contra quem Você propõe a ação Contra a seguradora Foi a seguradora Que não pagou Não foi a empresa Empresa Ela simplesmente Intermediou Mas Aqui nós temos Uma situação concreta Que é um pouco diferente A seguradora Disse assim Olha Eu não paguei Por que? A empresa Se comprometeu A pagar Um determinado Valor Por mês E Não pagou Então ao deixar De pagar Esse valor Eu Não sou Obrigada Como seguradora A cumprir Qualquer previsão Contratual E aí gente Nesse caso aqui Quando você alega Que houve um descumprimento Da empresa intermediária Ela é legitimada A fazer parte do processo? Sim Ela é legitimada A fazer parte do processo Por que? Porque aqui você está Questionando Se Essa empresa Intermediária Cumpriu ou não Com suas obrigações Firmadas em contrato Então nesse caso Específico Ela é legitimada Sim A fazer parte Dessa ação Próximo julgado Do dia Inserido na Lei 8.009 de 90 Lei da Empenhorabilidade Do bem de família Destaque da Seguinte forma O terreno Cuja unidade Imobiliária Está em fase De construção Para fins de Residência Está protegido Pela Empenhorabilidade Por dívidas Por se considerar Antecipadamente Bem de família Gente Então vamos lá Sabemos que Conforme o artigo Primeiro Da lei 8.009 Aquele imóvel Que é utilizado Para moradia Do indivíduo Ou de sua família É considerado Bem de família E é portanto Empenhorável Em relação A quaisquer dívidas Entretanto A gente sabe Também Que existem exceções Estão lá No artigo 3º Até aí Ok E a gente sabe Que o bem de família Tanto é o bem Da pessoa que mora só Quanto é o bem Daquela pessoa Que mora com irmãos Que mora Às vezes com amigos Então assim É um conceito amplo E aqui A dúvida Foi a seguinte Olha O Joãozinho Mora de aluguel Mas ele comprou Um terreno Para construir uma casa E aí Se você for lá Você vai encontrar O terreno Você vai encontrar Já as estruturas Da casa Ou seja Está em obra Está construindo ali Uma casa O Joãozinho Ele tem uma dívida E aí Vieram executar Essa dívida E aí Como ele não tinha bens Pediram a penhora Desse imóvel Que é um imóvel Em fase de construção E aí Esse imóvel Ele pode ser considerado Bem de família E portanto Empenhorável O STJ Decidiu que sim Antecipadamente Já se consideram Bem de família Porque gente A finalidade aqui É proteger Aquele patrimônio Mínimo da família Então tanto você Protege o patrimônio Mínimo Que já está pronto Como o que está Em fase de construção E o STJ Até diz uma coisa Aqui que é muito Correta Ela diz Olha É muito comum Que casas Fiquem em obra Por muitos anos Porque as pessoas Muitas vezes Não tem dinheiro Para construir E elas vão construindo Do jeito que dá Então elas conseguem Ali um terreninho Aí elas conseguem Dinheiro Compra ali Um milheiro de tijolo Compra ali um cimento Vai fazendo a obra Vai levantando o muro Depois Levanta as paredes Cobre E aí muitas vezes Inclusive O indivíduo Vai morar na casa Se ela está pronta ainda A partir do momento Que ele vê ali Não, aqui já está Dando para morar Ele se muda E dentro da casa Vai terminando Vai fazendo ali O que der Então assim É a realidade Não é todo mundo Que tem dinheiro Para chegar aqui Contrata um arquiteto Faz um projeto De uma casa Vai lá Fecha com a construtora Diz assim Construtora Constrói ali Com 4, 5, 6 meses Recebe na chave Isso aí é uma raridade Isso daí é Sei lá Quantos por cento Da população Que tem casa própria A realidade do Brasil É do indivíduo Que compra o terreno Compra E vai fazendo Vai construindo E às vezes Passa anos e anos Até conseguir Ter uma casinha Que dá ali Para entrar E ele se muda Normalmente ainda Com a casa Sem estar Completamente Pronta Então Permitir que Essa casa Que está ali Sendo construída Seja penhorada Dizer que essa casa Não é bem de família É fechar os olhos Para a realidade Então acertadamente O STJ entendeu Que olha Se antecipa Aqui o bem de família Ele não está morando ainda Mas certamente Tudo que essa família Está produzindo Ela está colocando Nessa casa Que vai ser A casa dela No futuro Então Não tem como A gente já Antes mesmo De se conseguir Terminar a casa Já está permitindo Essa penhora Próximo julgado Do dia Inserido no Código Civil Destaque Da seguinte forma Inexiste Qualquer vedação Legal Ao reconhecimento Da fraternidade Barra Irmandade Socioafetiva Ainda que Pós-mortem Pois a declaração Da existência De relação De parentesco De segundo grau Na linha colateral É admissível No ordenamento Jurídico Pátrio Merecendo A apreciação Do poder Judiciário E aí Gente Vamos aqui ver Esse caso Qual é a peculiaridade É que aqui se fala De fraternidade Socioafetiva Né É Sou eu que vou Querer declarar Que sou irmão Socioafetivo De alguém Não filho Porque filho Socioafetivo Neto Socioafetivo Até tem demais Tem jurisprudência Aí Em todo canto De onde é que isso decorre? Do artigo 1593 Que diz que O parentesco É natural Ou civil Conforme resultante Da consanguinidade Ou de outra origem Que outra origem É essa? Pode ser a Socioafetiva E aí Pode Você pode Propor uma ação Para reconhecer Filiação Socioafetiva Pode E fraternidade Socioafetiva Pode também Gente Pode também Nenhum problema Então aqui Você vai realmente Olhar para o caso Concreto Você vai ver Se existem elementos Se existirem elementos Legal Pode reconhecer A fraternidade Socioafetiva Combinações Exceto se combinadas De forma Peculiar E distintiva Não são registráveis Como marca E aqui O caso concreto Específico Gente Foi de uma empresa Que ela Se chamava Rosé e Blue Então era Rosa e azul Só que em francês E aí Gente Vem essa questão Existe Distintividade Aqui Que vai Justificar A possibilidade Dessa Marca Ser protegida Porque Veja só Não são registráveis Como marca As cores Suas denominações Salvo Dispostas Ou combinadas De modo Peculiar Distintivo Isso está lá No 1 2 4 Inciso 8 Da lei De propriedade Industrial Além disso Não são registráveis Sinar de caráter Genérico Necessário Comum Meramente Descritivo E aí O que se tem Que verificar Se nesse caso Concreto O fato Dessas cores Estarem Dispostas Dessa forma Trazem Distintividade Suficiente E o primeiro ponto Que o julgado Adentrou Foi Está em um idioma Estrangeiro Isso traz Algum problema Isso muda Em algo E aí Se decidiu Que não Se disse Olha Pode se registrar Perfeitamente Marcas Escritas Em língua Estrangeira Então Nesse caso Aqui São duas cores Em língua Francesa Primeiro ponto Ok Segundo ponto Tem Distintividade Suficiente E aí Se entendeu Que nesse caso Concreto Aqui Não tem Nesse caso Concreto Aqui Não tem Distintividade Suficiente Para que Haja Uma proteção Como marca E gente Só para vocês Terem ideia A American Airlines Já se entendeu Que não havia Uma proteção Do nome Da marca Por quê? Porque A American Airlines É empresa Aérea Americana É Tem Distintividade Fraca São palavras Comuns Então Imagina Uma empresa Muito menor Do que A American Airlines Que quer Registrar Aqui Duas palavras Que são Cores Então assim É Realmente É condizente Com a jurisprudência Né? Essa decisão É condizente Com aquilo Que tem sido Decidido Em casos Semelhantes Próximo Julgado Do dia Inserido No Estatuto Do Desarmamento Lei Número 10 826 De 2003 Destaque Da seguinte Forma É Atípica A conduta De colecionador Com registro Para a prática Desportiva E guia De tráfego Que Se dirigia Ao clube De tiro Sem portar Consigo A guia De trânsito Da arma De fogo Então Imagina aí O João Ele é Atirador Esportivo E aí Ele tem Toda a documentação Para ter Arma de fogo Para transitar Com essa arma De fogo Da casa dele Até o clube De tiro Do clube De tiro Até a casa De volta Tudo certinho Tudo regularizado Só que Um belo dia João saiu Para o clube De tiro Com a arma Dele E esqueceu De levar Consigo A guia De trânsito E aí Ele foi Nesse dia Por um azadeiro A polícia O parou Foi verificada Essa arma De fogo E então Ele foi levado Foi conduzido E foi Posteriormente Denunciado Por um crime De porte Ilegal De arma De fogo De uso Permitido E aí Gente Foi correta Essa denúncia O STJ Entendeu Que não Entendeu Que não Porque ali Havia uma Mera irregularidade No caso Concreto Se verificou Que de fato Ele estava Indo até o clube De tiro Fazia sentido Dentro daquilo Vamos dizer assim Fazia sentido Estava No trajeto Que realmente Era o trajeto Que ele fazia Realmente Ele Tinha Sei lá Hora marcada No clube de tiro Então assim Todo o contexto Fático Levou a crer Que de fato Ele não estava Transitando Com essa arma Pela rua De forma aleatória Ele estava de fato Saindo da casa dele E indo para o clube de tiro Vamos partir Desse pressuposto Tá bom Então nesse caso Concreto aqui Houve uma mera irregularidade Ele deixou De levar consigo A guia de trânsito Que era um documento Necessário E aí Isso é suficiente Para caracterizar Um crime Não é né Gente A gente pode ter Nossas opiniões Sobre Questão de arma Etc Mas de fato Aqui É É algo Desproporcional Você dizer Que olha Esqueceu de andar Com um documento Que Ele de fato Possui o documento Ele só não estava Portando Crime Não Aqui ele cometeu No máximo Uma irregularidade Algo que Pode ser punido Na esfera administrativa Mas crime Crime Não De fato Aqui não há um crime É um fato atípico Próximo julgado Do dia Inserido na lei 8906 De 94 Estatuto Da OAB Destaque da seguinte forma Estando o advogado Em sala individual Sem registro De eventual Inobservância Das condições mínimas De salubridade E dignidade humanas Não se configura Constrangimento ilegal Em razão Das instalações Em que se encontra Recolhido Está lá no artigo 7 Inciso 5 Do estatuto Do AB Que é direito Do advogado Não ser recolhido Antes da sentença Transitada em julgado Se não em sala De estado maior Com instalações E comodidades Condignas E na sua falta Em prisão domiciliar O que raios É uma sala De estado maior Eu sempre imaginei Uma sala de estado maior Como uma sala luxuosa Uma sala Eu imaginava assim Com um sofazão bonito Uma mesa Enfim Eu sempre imaginei Uma sala de estado maior Como um local pomposo Mas não é Não é isso Que é uma sala De estado maior E a verdade É que Não existe Sequer consenso Sobre o que raios É essa sala De estado maior O STF diz A gente tem Por exemplo Julgados Lá do ano de 2007 Que ele diz Que a sala de estado maior É uma sala Sem grades Ou portas fechadas Pelo lado de fora Na dependência De qualquer Unidade militar Ou de forças auxiliares E que essa sala Tem que oferecer condição Condigna de higiene E segurança Então por exemplo É um local Que fica ali dentro De uma delegacia Dentro de uma unidade militar Sem grades Então diferentemente Então diferentemente De uma cela Que é um local Que está ali Com uma grade Na frente Para você ver Tudo que está lá dentro Aqui não Aqui tem que ter uma porta Tem que ter uma janela Tem que ter ali Um espaço Com alguma Com alguma condição Adequada De higiene E segurança Por outro lado O STJ Ele já disse Que olha Basta que seja Um local Separado dos demais Detentos E que a instalação Seja condigna Então por exemplo Aquele local Que tem ali Um banheiro isolado Que a pessoa Está sozinha Isolada Dos demais Detentos Então isso aí Já é suficiente Para suprir O que seria Esse tal Dessa sala De estado maior E aí nesse caso Concreto aqui O advogado Ele estava recolhido Numa cela Individual Então se a cela Tem grade No caso concreto Tinha um banheiro Privativo E não havia Nenhum registro De que Não supria Condição mínima De salubridade De dignidade humana Está tranquilo Essa prisão Ela vai atender Aquilo que é O mínimo necessário Da lei Para a prisão De um advogado Está ok né E gente Lembrando Prisão especial E inclusive Aqui a do advogado Que é em sala De estado maior É até o trânsito Julgado Enquanto ele For preso Provisório Depois que For preso Definitivo Transitado Julgado Aí não tem Mordomia não Vai lá Para a prisão Comum Igual a todo mundo Agora O detalhe Se não existir Essa sala De estado maior E etc Aí o indivíduo Tem direito A prisão domiciliar Mas nesse caso Concreto aqui STJ Entendeu Como ele Entende Em outras decisões Como Enfim Já é a jurisprudência Do STJ Basta Basta que Seja individual E tenha Condições De salubridade E dignidade Humana Para suprir Essa exigência De sala De estado maior Próximo julgado Do dia Inserido na lei 8.137 De 90 Lei dos crimes Contra a ordem tributária Destaque da seguinte forma O dolo De não recolher O tributo De maneira Genérica Não é suficiente Para preencher O tipo Subjetivo Do crime De sonegação Fiscal Está lá no artigo 2º Inciso 2 Da lei dos crimes Contra a ordem tributária Vamos ler Constitui crime Da mesma natureza Deixar de recolher No prazo legal O valor do tributo Ou de contribuição Social Descontado Ou cobrado Na qualidade De sujeito Passivo Da obrigação E que deveria Recolher Aos cofres públicos E aí Por exemplo O STJ Já decidiu Que o contribuinte Que de forma Quanto mais E com dolo De apropriação Deixa de recolher O ICMS Ele Vai estar Inserindo Nesse tipo penal Então o indivíduo Ele está ali De forma Quanto mais Sempre Repetitiva Deixando de recolher O tributo E ele tem o dolo De se apropriar De ficar com esse dinheiro Para ele mesmo Ele está Está praticando Aqui esse crime Do artigo 2 Inciso 2 Mas como foi Esse caso concreto Aqui No caso concreto O indivíduo Deixou de recolher O ICMS Nos meses De março Maio Julho Outubro E dezembro De 2012 E depois Lá em dezembro De 2013 Vamos aqui Para o aspecto Formal Visto aqui Só pelo aspecto Formal Tem fato Típico Aqui Tem né Tem É aquilo Que está previsto Aqui no Artigo 2º Inciso 2 Só que o STJ Ele já entendeu Que materialmente É necessário Um dolo Específico Para que haja Também A tipicidade Material Qual é esse dolo Específico É o dolo De apropriação E aí Esse dolo De apropriação Ele vai Estar presente Quando houver Realmente Uma atuação Quanto mais Quando esse indivíduo Realmente Pela situação Concreta Parecer que tem O interesse De fraudar O fisco Então O fato do indivíduo Não ter recolhido O ICMS Em 6 meses Aleatórios Então não foi nem 6 meses seguidos Como a gente viu Foi em março Maio Julho Outubro Dezembro 2012 E depois Um ano depois Lá em dezembro De 2013 Isso daí Algo Quanto mais Tem dolo De apropriação Não necessariamente Né Então Nesse caso concreto Entendeu-se Que não houve Crime Ah então Fica por isso mesmo Não né gente Ele vai ter que Recolher Ele pode ser Cobrado Aqui pode ter Uma execução Fiscal Ele pode ser Multado Por não ter Pago A tempo Então assim Ele pode sofrer Todas as sanções Mas realmente Sanção penal Aqui ele vai Escapar Realmente Entendeu-se Que não houve Aqui crime O último julgado Do dia Inserido na lei De drogas Destaque Da seguinte forma O flagrante Do delito De tráfico De drogas Com a apreensão De significativa Quantidade De drogas E de petrechos Comuns Para a prática Da narcotraficância Em local Dominado Por facção Criminosa Não permite Presumir A existência De vínculo Estável E permanente Para a configuração Do crime De associação Para o tráfico Gente Então vamos lá Associação Para o tráfico Artigo 35 Associarem-se Duas ou mais Pessoas Para o fim De praticar Reiteradamente Ou não Qualquer Dos crimes Previstos No artigo 33 Capit E parágrafo Primeiro E 34 Desta lei Aí é uma pena De reclusão De 3 a 10 anos Além do pagamento De multa Aqui fala Reiteradamente Ou não Mas gente Apesar disso Não confunda STJ já decidiu Que é necessário Que haja Vínculo Estável E permanente Então Sem estabilidade E permanência Não há crime De associação Para o tráfico E aí Acontece que O Ministério Público Muitas vezes E o Judiciário Também Indo na direção Daquilo que O Ministério Público Pede Muitas vezes Quer forçar E a existência De um crime De associação Para o tráfico Com base em lações Então ele diz Olha Esse indivíduo Tinha petrechos Tinha petrechos Para o tráfico Então ele estava ali Com uma balança De precisão Ele tinha peneira Ele tinha saquinhos De plástico Tinha dinheiro Trocado Ou então Dizia assim Ah E esse daí Por favor Por favor Esse segundo argumento Independentemente Da sua carreira Independentemente Se você é juiz Promotor Defensor Delegado Foge disso Não vai por aí Não A questão Do local Dominado Pelo tráfico Porque aí você diz Ah o indivíduo Estava traficando Em local Dominado Pelo tráfico Qual é o local Dominado Pelo tráfico Gente Normalmente É a favela É a comunidade É o local Que mora Gente pobre Então quer dizer Que o indivíduo Simplesmente Por morar Na favela Por morar Num local Pobre Ele vai ser condenado Pelo crime de associação Para o tráfico Sempre que ele traficar Aí você pode dizer Mas Bruno Todo mundo sabe Que pra traficar Na comunidade Tem que ter autorização Do chefe do tráfico Aí eu vou dizer Verdade Todo mundo sabe Né Mas isso aí É suficiente Pra condenação criminal Uma ilação Todo mundo sabe Gente Condenação criminal É fato concreto Condenação criminal Tem que ter elemento Elemento fático Você tem que demonstrar Você não pode dizer Ah todo mundo sabe Não Todo mundo sabe É pra mesa do bar Pra sentença A gente precisa De algo concreto Então Essa situação De dizer Ah condenar Por Eu vou deixar Que por exemplo De aplicar um tráfico Privilegiado Então vou condenar Por associação Porque o indivíduo Estava traficando Em local dominado Pelo tráfico Pelo amor de Deus Nunca caiam nessa Não façam isso Isso não faz sentido Isso é Uma mentalidade Que Acaba Proliferando Um verdadeiro Preconceito Uma mentalidade Preconceituosa E acaba Atingindo De uma forma Mais grave Aqueles indivíduos Que estão em situação De maior vulnerabilidade Ah Bruno Então a gente fecha os olhos Pro caso concreto Não né A gente viu Acho que no informativo Anterior 752 O STJ Entendeu que naquele caso Concreto Havia elementos Que apontavam Para a habitualidade E aí naquele caso Não foi uma situação De associação Para o tráfico Foi uma situação Em que se afastou O tráfico privilegiado E qual era A questão Era parecido Ele também tinha Petrechos Para a prática De narcotraficância Quais eram Peneira Balança de precisão E ele tinha também Saquinhos Fraconetes Fraconetes de cocaína Só que qual o detalhe A peneira Estava com resquício De cocaína Os fraconetes Eram em grande quantidade A própria balança De precisão Também tinha resquício De cocaína Então olha só Tudo apontava Para o fato De que aquilo ali Estava sendo utilizado Para o tráfico Então olha só O elemento concreto Gente é isso É isso É o fato concreto Naquele caso ali Acertou o STJ Legal Havia habitualidade Só que Imagina Tu prende um rapaz Estava com Estava com Com droga Estava ali Tudo indicado Porque ele estava Vendendo droga Então prendeu por tráfico Aí você Adentra a casa dele Por algum motivo Você vê que ele tem Uma balança de precisão Aí pergunta Para que essa balança Ele diz Não é porque Eu faço dieta E eu peso aqui Meu frango Eu peso aqui Meu arroz Aí olha assim Você tem uma peneira Para que essa peneireira Ele diz Não é porque Aqui eu Eu peneiro a goma Da tapioca Para poder Também faz parte Da minha dieta E aí você vê Isso tudo Isoladamente Isoladamente Está lá Na cozinha Não parece Um ambiente de tráfico Nada Está lá Aí você diz Não, mas você estava Traficando na comunidade A associação para o tráfico Dá? Dá para condenar Com base nisso? Dá não, né gente? Não dá não Vamos ter responsabilidade Então Caso concreto É caso concreto Tem que buscar elemento Então Todas essas Todos esses destaques Julgados Todos esses julgados Do STJ Eles entram No caso concreto Então Eu acho que foi No informativo anterior 752 Você vê uma situação Em que havia habitualidade E que Isso daí Foi entendido Com base Na existência De petrechos Para o tráfico Aqui no 753 Entendeu-se que Não havia Elemento suficiente E também Era um caso Em que o indivíduo Também tinha Petrechos Teoricamente Para o tráfico Então olha só Tudo é caso concreto Analise tudo Sempre com o olhar De que senso comum Não é suficiente Para a condenação criminal E sempre com o olhar De que é necessário Verificar As circunstâncias Para você ver Se naquele caso concreto Tem habitualidade Se naquele caso concreto Tem associação Para o tráfico E etc E etc Então gente Por hoje Foi isso Eu agradeço Muito a você Que ouviu até o final E faça aquele convite Sempre Não deixa de acessar A leisaçãointegrada .com.br Não deixa de conhecer O clube da lei E não deixa de acompanhar Os nossos Podcasts Os nossos Informativos Escritos Nossos materiais Nossas redes sociais Vocês ajudam muito A gente também tem Essa missão De levar o conhecimento Você vê que Muitos materiais Nossos são gratuitos Nosso podcast Que é hoje É aquilo que mais Me ocupa Em termos de tempo E de trabalho É distribuído Gratuitamente Então é um compromisso Que a gente tem Com vocês De mostrar Que nossa intenção Não é meramente Comercial Mercantil A gente tem sim O interesse De levar conhecimento As pessoas De ajudar As pessoas Na maior medida Possível Então não deixa De nos ajudar Também compartilhando Para a gente poder Crescer E conseguir manter Esse projeto Que é um projeto Que começou Há alguns meses E que graças a Deus Tem dado certo Tem crescido E hoje Temos aí Uma intenção De continuar Ainda por muito tempo Então meus amigos Muito obrigado Aguardo vocês Na próxima